Opa, e aí, tudo bem? Bom, vamos continuar aqui o joguinho do tanque e agora a gente vai fazer a detecção da colisão do projétil com o alvo. E aí, agora aqui tem um negócio que eu estava até ansioso para chegar nessa aula para te mostrar, cara, que é o seguinte. Tem um balanço importante que você precisa encontrar aí como programador entre escrever código novo e usar o que já existe. Você não pode ficar reinventando a roda, você não pode escrever tudo sempre do zero e tal, mas, por outro lado, você não pode ser um programador de Stack Overflow, um cara que só copia e cola, só junta as peças e tal. Mas saber juntar as peças é muito legal. Então, e outra coisa que é importante é saber pesquisar, saber encontrar. Então, a gente vai fazer aqui um algoritmo para detectar colisão. E eu vou devolver aquele bug no código, que coisa horrível devolver bugs, né? Vamos lá. Aqui, olha só. O bug do Alive, lá. Vou te mostrar uma coisa curiosa aqui. Vamos fazer uma sequência de disparos. Muito bem. Olha aqui. Aqui estão os meus projéteis, tá? Então, um projétil, ele tem vários estados. Ele vai caminhando ali, né? Na tela. Esse caminhar na tela não é tão fluido quanto a gente gostaria. Então, na verdade, o projétil, ele aparece num ponto e aparece um pouco depois, e um pouco depois, e um pouco depois. E para os nossos olhos, dá ilusão do movimento. Mas se você conseguir filmar e passar em câmera lenta, você vai ver que ele não passa exatamente por todos os pontos na tela, ok? Bom, por que isso é importante? Porque eu preciso que a detecção de colisão detecte se a trajetória do projétil passou dentro de um determinado retângulo, que é o meu alvo. Então, eu vou precisar detectar se essa linha aqui, que vai de um ponto até o outro, a cada movimento, a cada passo, se a linha de um ponto ao outro passou dentro do retângulo do alvo. É isso que eu preciso detectar. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou procurar, porque esse é um problema comum. Um monte de gente já teve que detectar se uma linha passa dentro de um retângulo. Todo mundo que faz software gráfico teve que fazer isso algum dia, ok? Então, a gente vai vir aqui e vai fazer assim, olha só. Line Rect Collision Detection. Line Rectangle Collision Detection. E aí, tem uma série de algoritmos aqui e tal. Tem esse aqui, por exemplo, olha só. Ou, Lian Barsky. E aqui o cara tem uma implementação do algoritmo, olha aqui. Está vendo? Está escrito em... É que vai script isso aqui, é para o Flash, né? É para o Flash, é. Mas, aí, aqui tem, olha só. A descrição do algoritmo na Wikipedia. Ok? Que é um algoritmo de Line Clipping. E aí, se você vem aqui, Line Clipping, tem uma lista de algoritmos aqui, mostrando que é o que a gente precisa saber, olha só. Pode ser uma determinada linha passa ou não dentro de um retângulo e tal. Ok? Aí, eu não vou parar agora para ler com você aqui e tal. Mas, esse algoritmo, esse primeiro que a gente achou, o Lian Barsky, é um algoritmo interessante, porque ele pode ser usado para simplesmente tratar se sim ou não. Se a linha passa ou não. E você pode desprezar o clipping e ele, a performance é bastante boa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar por Lian Barsky em JavaScript. Aqui, pronto. Primeiro resultado. E eu tenho aqui, olha só, o cara fez até um demo aí e tal. E aí, mostrando aqui como é que funciona, ok? Então, você tem aqui A e B, que é o seu segmento de reta, as coordenadas do retângulo, você chama essa função Clip e ela retorna 1, se foi Clipped ou 0, se não foi. E ela mexe no segmento de reta aqui para retornar só a seção Clipped. Mas, não importa para a gente, o importante é isso aqui, olha só, é que ela retorna 1 ou 0. Então, simplesinho assim de usar, muito fácil. Então, a gente vai pegar aqui, ele já tem um código pronto aqui, olha só, source, index.js, não. Não é isso que eu quero. Aqui, dist. Ok, aqui já tem compiladinho para a gente e tal. Tem o arquivo com o código desse jeito. E tem um minificado aqui, aí, que show. É esse cara aqui que eu vou querer. Hum, 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 hum. Hummm... Ah, sim. Muito bem. Então, está aí. Olha só. Eu tenho uma função lbClip. Ela deveria receber... o segmento de reta, nesse formato. E o meu retângulo... e ela retornou 1. Olha lá, que interessante. Agora, se o meu retângulo... não estiver dentro das coordenadas aqui do segmento de reta, ela vai retornar 0. Então, com isso, fica fácil de eu saber se um determinado segmento de reta cruzou o meu retângulo. Aqui... You know? You know? You know? Não, é x1, depois y1, x2, y2. E o retângulo que é desse jeito. Ok, simples assim. O de x é x, o de y é y, novo x e novo y. E aí eu preciso começar setando um o de x e o de y. Eu vou fazer essa função hit aqui, ela receber... O projeto, eu vou chamar de bullet aqui. Desse jeito, olha só. E ao invés de retornar, a gente vai fazer assim. Se teve colisão... Console log hit, só para a gente ver se deu certo. Bom, no loop do bullet, a gente tem que fazer assim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, assim. Desse jeito, muito bem. Vamos dar um disparo aqui, ver se não acontece nada diferente. Criar um target. E aí vamos lá tentar tirar nele. Olha lá, apareceu aqui, hit. Então, quando o meu projeto chegar no target. Ah, ainda está com o bug lá do... Eu tirei de propósito e tal, mas esqueci de pôr de volta. Aí. Então, quando o meu projeto chegar no target, ele vai aparecer hit na tela. No console. Vamos lá. Vamos lá. Aqui assim não tem como errar, né? Vamos lá, hit. Ok? Show. Muito bem. Quando o bullet chegar no target, a gente vai fazer bullet.alive igual a false. Ok? Essa bala vai ser dispensada ao chegar no target, ela explode. Bom. Tá lá, a bala não passa o target, né? Muito bom. Agora, a ação de fato do target. Vamos lá. Se type igual a new ammo, tanque.ammo mais igual a 2. Se o type é igual a bomb, o tanque.ammo menos igual a 1. Então, vamos colocar uns targets aqui e aí vamos lá atirar neles. Então, eu estou com 5 de munição, eu vou atirar, vai ficar 4. Mas, quando a minha munição atinge o target, eu recupero o meu projétil e ganho mais um. Olha lá. 6. Ok? Então, essa é a ideia que o sujeito tem que acertar para ganhar munição. Se ele acertar no vermelho, olha lá. Quando chega o projétil lá, ele perde munição. Vamos ver se eu acerto alguém. Difícil assim. Mais um pouquinho. Pum! Ganhei munição, olha lá. Ok? E claro, né? Esses targets aí, eles tem que desaparecer quando atingidos. Então, aqui a gente vai fazer assim, olha só. Vamos lá. 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 Remove. O HTML de lá. muito bom e se eu acerto aquele também some muito, muito bem quando o cara acertar um target e aqui a gente vai ter que fazer uma função ltargets essa função vai fazer o seguinte ela vai sortear uma posição para esses targets aqui, então new target bomb e new ammo sendo que a posição vai ser 500 mais 500 vezes math.random vírgula 500 vezes math.random e aqui também desse jeito eu vou adicionar os primeiros targets dois segundos depois da tela carregar e na hora e na hora que o cara acertar um target ltargets assim então está ali olha só eu preciso acertar o verde quando eu acerto o verde surgem novos alvos para mim agora ficou difícil no vermelho e algo de errado não está certo olha lá que interessante quebrou o loop em alguma coisa e tal mas você entendeu a mágica a gente vai tornando a vida do jogador cada vez mais difícil conforme ele vai acertando os alvos a gente não não fez o alvo se mexer e não vamos fazer a ideia é que vai simplesmente ficando mais difícil até o momento que tem tanto vermelho que vai acabar a munição vai ficar impossível e aí a brincadeira é ver quantos alvos você consegue acertar antes disso acontecer eu estou sentindo que a gente vai ter que mexer na quantidade de munição que a gente dá para o cidadão para que o jogo dure mais então talvez quando ele acertar no verde ele precise ganhar mais munição sabe para poder ir tirando uns vermelhos do caminho e tal não sei vamos pensar aqui e jogar um pouco para descobrir é legal mostrar em algum lugar também o score o placar quantos verdes ele conseguiu acertar eu vou colocar aqui do lado esquerdo o score então no vídeo de amanhã a gente vai corrigir esse bug que está aqui o pessoal reclamou da outra vez que eu deixei o bug para o dia seguinte calma cara calma amanhã a gente conserta o bug e vamos colocar um score e aí nosso jogo está quase pronto está ficando bem bem interessante já beleza isso aí até amanhã valeu tchau tchau